Bom pessoal passei aqui rápido para informar uma coisa, tem muita gente querendo participar das séries como a do pixelmon por exemplo, acho que é mais minecraft que vocês estão focados, se você quiser participar coloca seu skype na descrição do vídeo, vou pegar os 5 primeiros e vou chamar para o primeiro vídeo, quem não conseguir entrar a tempo eu deixo para o próximo, mas quem conseguir colocar rápido eu pego os 5 primeiros e já chamo skype imediatamente, então esse vídeo foi só mesmo para informar isso, é que tem muita gente querendo participar e eu acabo ficando sem tempo, eu vou entrar com uma conta aqui no skype e os 5 primeiros eu já vou e pego rapidamente, então é isso, se você quiser participar coloca seu skype aqui embaixo, valeu falou fui!